Olá a todos do YouTube, a todos amigos, amigas, uma boa noite aí, gente, uma noite abençoada a todos vocês. Aonde vocês estiverem, receba a minha gratidão, o meu muito obrigado e o meu abraço. Eu agradeço, gente. E estamos juntos sempre. Sejam bem-vindos os novos inscritos quem não se inscreveu, se inscreve, que eu continuo se inscrevendo, né? Sempre. E vamos que vamos, gente. E eu vou mostrar, fazer vídeo dessa rica pedra aqui, ó. Olha pra vocês verem o tamanho dela. Ela é bem grande, né? Eu tô aqui afastada, né? Pra tá mostrando pra vocês, porque não vai ter muito como eu mexer com ela, porque ela é bem pesada, gente. Vocês vão tá vendo aí, ó. Olha, eu calculo mais de 5 quilos. Eu calculo que ela tem mais de 5 quilos, a água tá aqui. Ela foi achada no veio, né? Você já dá pra ver que ela não é de cascalho. É uma pedra tirada do veio. E ela é grande, ó. É uma super água, tá linda, né? Olha, gente, o detalhe dela, o DNA dela, né? Olha que lindo. Eu nem vou molhar ela. Poderia tá molhando e ela ia ficar mais colorida pra vocês, né? Mas eu não vou molhar ela, gente. E olha aqui, ó. Pra vocês tá vendo, né? Os detalhes, nas coisas, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, vou dar um zoom aqui, pra vocês verem mais o detalhe, né? Olha aqui, gente. É um pouco de zoom aí, ó. Pra você estar vendo tudo que tem direito, né? Olha que linda. Olha, gente. Se eu molhasse ela, ela ia ficar mais verde aqui, ó. Isso aqui. Porque vocês podem perceber que é um... Tem um verdinho claro, né? Um meio azulado, ó. Ela é muito bonita. Olha pra vocês verem. Depois vocês vão saber por que que ela é azulada aqui, né? Eu não sei se vou poder tá mexendo com ela aí. Porque olha que bonitos os detalhes, gente. Isso aqui é mais DNA, ó. São DNA, ó. São DNA, ó. E aqui também, ó. Também. Aqui também tem DNA, ó. Tem um pouco de cristal ali, ó. Tá vendo, né, gente? Vocês estão vendo que... Olha lá, mais DNA, ó. Ela é rica em DNA. Porque ela é grande, gente. Ela é grande aqui também, ó. Olha pra vocês. Tá vendo? É. Eu poderia molhar. Mas agora vai ficar assim, gente. Olha que linda, gente. Olha arco-íris. Quem viu arco-íris aí? Gente, tem arco-íris. Que linda. Olha lá. Olha arco-íris, gente. Olha. Tá vendo? São cristais, gente. Então, cristais... Sempre tem arco-íris. Olha lá o azul. O roxo. Olha lá o verde. O rosa. E vai por aí, né, gente? É. Olha lá que lindo. Eita. Tinha que borrar, né? Mas faz parte, gente. Faz parte. Desculpa aí, ó. Mas deu pra vocês verem. Mesmo assim, deu pra vocês verem, né? Que borrado e tudo. Mas o arco-íris ficou, né, gente? E vamos. Vamos que vamos, né? A hora tá passando. E... Pra vocês tá vendo aí, né? Deixa eu virar ela assim, gente. Olha que linda. Olha... Olha o charme dela, né? Olha que linda, gente. Ela é muito pesada. Por isso que eu não tô erguendo ela. Porque não tem como... Só com a mão eu erguei ela, gente. Não tenho. Fala a verdade. Ela é muito pesada, ó. Posso até tentar, ó. Olha. Olha aqui, ó. Olha porque, gente, ela tem o tom azulado. Olha o que ela tem dentro. Olha a cor dela por dentro. Olha pra vocês verem, gente. A cor dela dentro dela. É uma calcedona riquíssima. Ela é azul turquesa. Então, eu falo pra vocês. Olha... Olha que linda, gente. Olha. Olha... 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 Que azul mais linda, ó. Ela é uma rica... Uma rica pedra. Uma rica calcedônia, né? É a ágatas com muito, muito, muito DNAs. E com linda casca, né? A casca... Chega a machucar, gente. Porque é muito áspero. Ela é bem, bem assim mesmo. Que machuca, gente. Olha. E calcedônia azul. Né? Aqui, ó. Como tá esfolado. É o único lugar, acho, que tá esfolado. Dá pra ver que ela é calcedônia azul, né? Olha lá que rica, gente. É uma peça de calcedônia azul. E olha... Tem esses aqui pequenos detalhes. Só assim... No começo, né? Que é só pra enfeitar... O DNA dela. Né? E ela é assim, gente. Eu vou tentar afastar aqui pra vocês. Mas não vai pegar inteira. Então, eu vou correr aqui pra vocês verem. Olha. Tá vendo, gente? E ela é dessa cor lá dentro, ó. E por isso que ela é azulada, ó. Sempre ela acompanha o azulado. Porque ela joga lá de dentro. Ela joga. Ela é muito bonita. Aqui, ó. A parte de cima, né? E... Você está vendo aí... A beleza... Dessa ágata, né, gente? Dessa ágata. Deixa eu ver aqui. Ai, gente do céu. Olha. A frente dela, né? Agora está de ponta cabeça, eu acho. Né? Penso eu. Deixa eu tentar virar. E... Aqui, ó. Olha. Olha o meu esmalte com azul. Olha que... Que diferença, gente. Olha que bonito. É? E... Tem fagulhos, gente. É que eu não coloquei água nela, porque senão ela estava aí dando uma jogadinha de fagulho. Isso aqui cai mesmo. Porque ela tem gesso também. Ela tem um pouco de gesso. Então, é... Isso aqui é de veio, gente. Mas está de bom tamanho. Desculpa, eu nem queria que ficasse desse tamanho o vídeo. Mas vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixar o seu joinha, seu comentário. Ativar o sininho pra receber as novas notificações. Que eu estou sempre correndo atrás de novos conteúdos, gente. Gratidão sempre. Que Deus lhe abençoe a cada um de vocês. Sucesso aí no canal, né? E que vocês aí realizem o sonho de cada um, né? E... Vamos que vamos, gente. Eu peço pra vocês aí deixar seu like, seu comentário. E... Até o próximo em nome de Jesus. Porque vai ficar muito comprido, gente. Vai ficar muito comprido. E eu vou afastar um pouco pra vocês estarem vendo, ó. Olha o tamanho dessa pedra aqui, gente. Eu dei um zoom só. Por isso que... Os meus dedos estão maiores do que o corpo. Eu dei porque... Pra vocês verem o detalhe, né? Pra vocês verem os detalhes dela. Né? Que linda que é, né, gente? É uma rica peça. Essa peça aqui... Eu nem... Sabe? Faz tempo que eu tô pra fazer com ela o vídeo, mas ela é muito pesada. Muito pesada mesmo. Tá bom, gente? Fica por aqui. Acho que vocês já viram. Eu agradeço aí, gente. Um abraço aí. Fica com Deus, gente. Até o próximo em nome de Jesus. Eu vou afastar aqui pra terminar. Eu vou afastar aqui. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.